Fala aí galera, aqui é o Fala David, mais um vídeo pra você no canal, como vocês gostaram muito da série Trollface 1, Trollface Cast 1, não gostaram, pelo menos bateu a meta de likes, que era 10, agora tô fazendo Trollface Cast 2 aqui, com 6 aqui, agora vou apertar o click e apareceu um carinho estranho, oi vovô, ok, a música é logo no music logo, ah tá, que simpático, deu risadinha, eu quero esse carinho, aperta nele então, tem a chave né, dá a chave, eu sei que você tem que apertar alguma coisa, filho, ah, eita, bota esse cara, bota, tamanho da barriga, ué, eu tinha apertado ali várias vezes, ok, fala meu filho, oi, oxi, ô moço, maldade hein moço, deixa eu entrar aí, ó, ele vai fazer, ele vai mistar de novo, vai dar uma coisa, ah, chega até que apertar todas as estrelinhas, uou, eu virei o Obama, tá, corre, aí você deixa né, você é forgado hein, a cara desse cara, vai, tira foto, deu até meu zóio agora, tá, morri, faleci, olha o capuzinho amul, agora é o papazinho, a boca do caixa, naturally wanna go, sweet exclui, é, dáam 1... takiej já deixa a hora ver, zóio agora vai entrar com você, agora adoram que larga, pessoas. siamo chicken 0i9, lowkey, mas vocês vão ver d Dennis, isso aqui é erhö 3x3 supráx,ov4, hum, cara se Sir, bambاذso, quando for teilweise acerta com mal, Vamos nessa, vamos de novo Epa, mas nem apertei Saber ser até o gogó do cara aqui agora Tem algum lugar que eu aperte e não bata foto Guarda aqui também Ué, mas cadê o Flash? Nem apareceu o Flash agora Dasgou o Gokington É problema dele Ok Vamos tentar, vamos tentar Vai, quem não faz, vai logo Ok Por que você não fecha o zói? Eu não acredito ele que fechou o zói Eu apertei umas 500 vezes nele Aí era pra apertar no zói Vai, tira foto agora O que é isso? Uma galinha Ai, meu passarinho que eu comprei Eita, a cara do cara Ficou, ficou meio que Ficou meio que, sabe Tá Ah, não sabia que a lua Era um homem Não Não Canta, passando Acorda Canta, passando Não olha Ele vai atrapalhar você de novo Vamos lá, lua Lua Tem que apertar alguma dessas estrelas Não é pra falar Eu sei isso Ok Tá A lua ficou estressada Ficou pistola Opa, censurada Toma banho Vai galinha Então eu vou tomar banho Eu acho que tava muito frio pra ele Coitado Tá, vamos Até outra E essa tá Tá muito quente Tá Tem uma coisa que tá nessa cortina O que é isso aqui não É alguma coisa que você Passarinho Sai daí, passarinho Tem alguma coisa que você tá escondendo Né, passarinho Ei, você Oh Ei Ow, 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 ow Não Tô novo Eu tenho certeza Que tem alguma coisa que você se sentiu O que que eu falei Eu sabia Tinha certeza Que tinha alguma coisa que eu tô curtindo É Tá estivendo bastante Viu galera Esse strong que tá tendo aí É por causa da chuva Eita, o cara tá me fazendo como marionete aqui Se ele cortar isso aqui eu caio Se eu sabia disso Por que que eu apertei? Pula daí, cara Não Pegue alguma coisa nessa casinha Não, 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 não Vou abrir mão aberta nas duvens Não 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 O que que é isso aqui Ah Ok Vai galinha Ó Sabe dançar mais que eu Vai Ah, o cara fica mexendo no computador Esse aqui fica ligando Esse aqui o que que faz? Ah, é o decretor de metais Mas é, cara Ele tá tudo de metais Ele tá totalmente todo de metal O que que eu faço? Não Não Fica É um jumeiro Meu Deus Agora vai, agora vai Tenho certeza Se tem alguma coisa aqui Hein? Vai, vai, vai Ué Essa bolinha Tem alguma coisa aqui Ah, pô Dá um sol, então Dá um sol Dá um sol Ah, pô 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 Não 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 Cale esse buroco, então Vai Não 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 passei isso com você Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Hum Aqui Caramba Nesse lixo, então Não Preferindo isso E igual Ah Tá Olha o sapinho Aí o cara tá gritando Puxa a minha Não Perdeu um peixe Olha o carinha Esse cara tá bravo, hein Esse cara tá bravo, você também fica bravo? Você fica bravo também Fica Olha Puxa Ah Tá Tadinho do carinha Olha o copo, tu tem boca agora, não sabia não Pula Não vai galinha, você primeiro Ah tá, também não deu certo O que é essa nuvem aqui? Pedra Avião Ah 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 não Ah, vamos ver Qual é a sua memória? Memória, memória Vamos ver todas as cartas primeiro Tava aqui Hein Travou Sou péssimo de memória Tá aqui Sai Sai É Qual é a época que você está ativando? É essa aqui Não, já sei Eu sabia Eits Galinha passou voando Ah, maldade que é criança Não faz com ela Então pega lá pra sair Pega pra ele Não Então pega você Pula mais alto Uai, tá Não entendi Vai bater Vai bater Vai bater Tá bom Tá bom O cara que entrou pra montanha A montanha já era Ó Por que Cadê o som disso aqui Saiu do nada o som Ih, me encomou Dá essa banha pro cara ali Não Tá, então eu perco o cara também Não, também não Não Ok, eu vi que tem um cara aqui dentro O que eu faço com esse cara agora? Papá Tá, não é cacó também Você ferrou Ok Ah, já vi que tem um patinho aqui O que eu faço com esse patinho? Agora é um ganso Ué, tem dois relógios pra aqui Ah Ah Não 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 quero sete Tem que acertar minha moral Será? Aqui tá marcando Que é sete Vinte e cinco Tá, sete Vinte e cinco Ah Entra pra dentro Peraí Peraí Esquenta o negócio Primeiro Chega Não Não Ae, pode entrar Tá Ah, não entendi Não entendi também Eita Ah, mágica Eita, não vi Que isso Onde está O melhor é o mais dela Ela foi embora Uai Como é que eu acho isso? Cara, eu sou péssimo Ele deve tá me trolando É um botão aqui, né Só pode É uma bolinha dessa aqui Tá escondendo a camisa Tá na mão dele Não Tá na boca Nariz Ah Sabia Tá, e do nada Criou a perna e saiu voando Criou a perna e saiu voando Ah, colocaram a carinha pra lavar Liga a água também Pra ajudar Hein Que diga a tomada Então pra ajudar o cara Hein Ué, não entendi Vai, confio em você Ué Deu sorte, não deu não? Deu sorte De novo Manual Vamos ver Manual Uai Tem alguma coisa que eu tô tentando De lá de colocar manual Ah Agora que eu entendi Aê, ficou felizão A minha galinha Ficou tão famosa Que tem até uma garrafa dela Aqui Vamos lá Luz Eu não posso abrir agora Eu tenho que catar outra coisa Pega a chave Galinha Pega a galinha Pega a chave Hã Redonde a galinha Explodiu tudo Mas também Porque eu vou apertar numa bomba Ele vai pegar uma Granada Não deu certo Granada Espada É esse Espada Espada Que isso aqui Ah não Ele não seria tão malvado De dar um chute na perna dele Pega a espada Então Ih, cara Implu